Vai! Tá aqui também, ó. Ela aqui, ó. Não é? Eu não sei dizer. Porque ela já veio aqui na minha mão. Deixa eu dropar ela aqui. Pra ver como que aparece. Exatamente. E ela já veio com a mira. Já veio com tudo, né? Isso que eu achei bem legal. Então, eu acho que não foi adicionado nada mais além da Tiber Wolf. Foi adicionado também em chat. Olha lá. Dá pra agora ver o chat. Dá pra ver também os players. Eu só não sei. Ah, tá. Aqui, por aqui. Apertando o P, ó. Ah, não, velho. Então, poucas coisas foram adicionadas. A principal coisa que foi adicionada aqui foi a Tiber Wolf. Meu Deus do céu. Olha o barulho que isso faz. Nossa senhora. O negócio tá pontente. Só que pra mim fazer testes, eu precisava aí de zumbis, né? Eu precisava de zumbis pra mim fazer uns testes. E olha só. Meu, a mira tá diferente. Ou não? Não sei agora. Eu não sei qual que é a mira que ele tá aqui. Não fala quanto que é o zoom dessa mira, né? Interessante. Mas já vamos ver aí. Deixa eu ver. Ah, acabou as balas. Eu fui fazer graça e acabei perdendo tudo. E olha só. Agora dá pra gente ver aí os detalhes da arma, né? O magazine. Ah, tá. É uma 8x scope. Uma lente de 8x. Agora que a gente viu aqui. E podemos deixar aqui a da 2bWolf mesmo, que é a mirinha que já vem nela, né? A padrão. Então vamos ver aqui. Cadê? Não, quero pôr essa. Magazine. Será que carregou? Não. Porque eu tirei ela. Deixa eu ver. Olha lá. Eu tirei ela porque acabou minhas balas, né? Mas eu acho que eu vi ali no mercado, onde eu passei, que tinha ali umas balas ali que eu deixei pra trás. Deixa eu ver. Isso daqui é uma. Deixa eu ver. Não tá pegando por quê? Deixa eu dropar esse daqui. Como que é ela? Ela é pretinha, baixinha. Então vamos ver se a gente consegue encontrar algum pente meio pretinho e pequenininho. Eu vi por aqui, ó. Eu vi por aqui. Não. Esse não é. Eu tenho certeza que eu vi em algum lugar aqui um monte de pente. Só que eu deixei de pegar. Ali. Eu acho que foi aqui. Eu acho que é essa daqui, não é? Vamos pegar. Ela mesmo. Então vamos carregar aqui. Beleza. Tá fazendo recarregamento. Quando a gente pega e tira o pente, ele não dropa que nem antigamente. Ele continua na nossa mão até que a gente decida dropar. Então isso tá bem legal. Eu tô esperando muito mesmo, assim como eu perguntei para vários inscritos lá na BGS que me encontraram e falaram sobre o Turnit. Eu e eles estamos muito ansiosos para que o 3.0 saia naquela versão completa. Então a gente tá esperando aí que saia, porque tô muito ansioso aí para fazer a série para vocês de novo. Então, por enquanto, só tô trazendo as atualizações, o que tá acontecendo, as novidades. O mapa é muito limitado ainda, então não tem praticamente nada de novo no mapa. Pelo que eu vi. Pelo que eu vi, não tem nada de novo. Então, é basicamente isso. O que eu vou fazer agora? Eu acho que eu vou lá no multiplayer. Vamos ver se tem algum multiplayer aqui. Servidores. Vamos dar um refresh aqui. Ó, tem um servidor aqui com 159 de ping, que é o mais... O melhor que tem aqui de ping, né? Então vamos entrar nele, vamos ver aí como que tá funcionando esse sistema de armas aqui no servidor. E se dá pra atirar já. Porque como eu trouxe o PVP pra vocês, não estava dando pra atirar, né? As balas não saíam das armas ou até mesmo não tinha pente pra recarregar. Então vamos ver isso hoje. Vamos dar uma passadinha já na fazenda ali. Pra ver se a gente encontra pelo menos alguma arma melee, né? Uma arma corpo a corpo aí pra gente... Opa! Tá atirando. Tô vendo que o negócio tá atirando porque eu vi barulho de T-B-Wolf. Ó lá. Ó. Tem um cara fugindo ali. Dá pra fazer umas... Dá pra fazer umas estratégias aí de camperar. Já vi que dá pra fazer essas coisas. Mas antes eu preciso encontrar alguma coisa pra me defender aqui, né? O que você vai fazer? Eu vou pegar uma arma pra me defender. Diz aí, Godenot, o que você vai fazer? Ó. Tô sentindo um pouco de lag, né? Eu vou... Ó lá. What? O que foi isso? Será que alguém me teleportou? Eu acho que sim, hein? Eu acho que alguém me teleportou. E... Ou sei lá. Algum bug ali que... Meu... Sério. Eu achei muito estranho esse bug. Ó, tem um cara vindo ali. Não tem o sistema de dar soco ainda. Espero que ele coloque pra ficar bem legal aqui o PVP. Nessa previsão inicial. Colocar os soquinhos aí pra gente tirar um PVP no soco. Mas por enquanto nem isso tem ainda. Vamos ver o que nós temos aqui. Eu só peguei aqui, galera. Uma... Um negócio pra segurar na arma, sabe? Aquela que fica na frente da arma. Eita, priula! Nossa, o cara tá com a T-B-Wolf ali atirando que nem um... Um maníaco do... Do Antarnage, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma coisa aqui. Ali, 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 ali. Ali, galera. Olha o tanto de coisa ali. Eu só tenho que tomar cuidado pra me ver se eu consigo chegar até ali. Vou ter que chegar bem de boa. Ai, caraca. O cara me viu. O cara me viu. Tá atirando. Peguei uma arma. Será que tem bala? Opa, opa. Sai, sai, sai. Tô morrendo, tô morrendo. Pera. Pera, tô com arma aqui. Deixa eu ver. Ali, ali, ali. Ai, morri, morri. Mas a gente já tá vendo aí que dá pra tirar, né? Então, tá de boa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar respawn. Beleza? O respawn também não tinha, galera. Pra quem aí tá acompanhando aí as atualizações que eu tô trazendo. Não tinha ainda respawn também agora. Acho que foi no 3.0.8. Tô fazendo 3.0.9. Mas o 3.0.8 acho que foi acrescentado aí o suicídio, né? Mas só agora que eu tô utilizando aqui em vídeo pra vocês. Então, vamos ver se eu consigo chegar naquela casa ali de novo. Eu acho que é pra cá, não é? Não. É lá do outro lado. Infelizmente. Então, eu não sei se eu vou conseguir encontrar alguma arma aqui pra gente fazer um PVP legal aqui nesse vídeo. Mas o objetivo mesmo é mostrar pra vocês aí as atualizações. Ó, o cara tá armado ali. Olha lá. Dá pra perceber. Eu acho que ele já deve ter passado nessa casa. Então, eu não vou nem entrar ali. Vamos utilizar estratégicas aqui. Vamos entrar nessa casa aqui. Opa, meu amigo. Olha lá. Olha lá. Coisa estranha. Que que é isso? Jesus. Olha aqui. Tem roupa. Meu Deus do céu. Que susto. Caraca. Que susto. Sai daqui, amigo. Vem cá, Machado. Não dá pra pegar nada. Olha lá. Eu tô teleportando pro cara ali. Sai. Sai. Eu quero a arma. Ih, ele vai atirar em mim. Olha lá. Tá toda hora teleportando. Será que é algum bug ou é hacker? Não é possível. Eu tô indo pra aquela casa ali, ó. Nossa, olha os tiros. Vamos sair daqui. Eu não peguei nada. Não consegui pegar nada. Tá bugado lá no chão. Vamos ver se a gente dá sorte aqui nessa casa de encontrar alguma coisa que dê pra pegar, né? Pelo menos. Mas eu tô achando estranho esse comando aí que talvez ele deva estar fazendo. De teletransporte. Por isso que eu tô indo pra lá. E é alguém amarelo. Vocês perceberam? Deixa eu vir pra cá, então. Deixa eu passar aqui pelo... Pelo posto de gasolina. Pra ver se eu consigo encontrar alguma arma. Eita. Tá difícil encontrar arma, hein, galera. Pra fazer aqui um PVP, ó. E o tiro tá rolando solto, né? Olha lá. O tiro tá comendo solto ali na cidade. Meu carinha já tá ficando com sede. Deixa eu pegar essa garrafa aqui. Tomar aqui pra ficar de boa. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Toda vez que eu chego perto de alguém... Olha lá. Ele não pega, ó. Não tá pegando. Dá pra deitar. Deixa eu ver. É como se eu estivesse já com o veitário cheio. Mas acho que tá bugado aquilo ali. Tenho certeza que tá bugado. Eu preciso... Ali, 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 ali. Ali, ali, ali. Não, é um saco de lixo. Ah, é aquele cara ali amarelo, galera. Acho que é aquele cara amarelo ali que tá... Tá bugando tudo. Tenho quase certeza. Olha lá. Chego perto dele, ó. Eu fico meio bugado. Sei lá. Eu fico meio que... Ele é meio um imã. Fica me puxando. Onde será que eu posso encontrar uma arma aqui? Ó, tem lata de comida. Pelo menos a gente fica alimentado, né? Fome a gente não passa. Nem fome, nem sede. Isso daqui é o posto de polícia. Só que aqui não tem arma. Ah, infelizmente, né? Minha estamina já não tem mais nada também. Aí... Não tem nada pra cá também. É, tá bem lagado o servidor. O ping não tava lá também. Essas coisas, né? Essas coisas. Então, vamos... Ali, ali tem uma arma. Creio que não vai dar pra pegar. Tenho certeza. Quer ver, ó? Ó. Sabia. Eu sabia que não dá pra pegar. Tudo que tá no chão assim, não dá pra pegar. Mas vamos ver. Ó, tem um cara ali bem armado. Nossa, quanta coisa aqui. E não dá pra pegar nada. Comida dá pra pegar, né? Engraçado. Vai, eu quero só arma aqui, vai. Uma arminha. Nada. Ou. Ele está armado. Ele está armado, mas se ele estivesse com bala, ele já teria atirado. Olha lá. Ou ele tá atirando errado ali, né? Não tô aí tendo. Ó. Tô ouvindo o tiro. Ou talvez ele esteja bugado pra ele. Eu não sei, né? Deixa eu fugir daqui. Deixa eu passar por aqui. Sério mesmo? Que eu não vou conseguir pegar nenhuma arma pra brincar? Caramba. Eu só queria... Olha. Eu acho que é tipo, é arma das pessoas que morrem, galera. Daí fica no chão. Aí não dá pra pegar, sabe? Eu acho que é basicamente isso. Então, onde a gente encontrou arma? Foi atrás daquela casa ali. Que a gente... Eita. Nossa, tem um cara ali. Parece uma sombra. Meu Deus. Ó. Foi aqui que a gente encontrou, né? A última vez que a gente até morreu. Vamos ver se a gente consegue pegar de novo, né? Será que a gente consegue? Ó. Consegui pegar o óculos. Vamos equipar. Ó. Estamos B10 agora, hein? Agora sim. O cara vai morrer. Ó. Aqui era a minha arma. Aqui eu morri. E acabei perdendo. Então, ela dropou. Ela caiu no chão. E por esse motivo, eu não consigo pegar mais. Então, é basicamente isso que tá acontecendo. O que tá caindo, né? Das pessoas que estão morrendo, não dá pra pegar de novo. Tá tendo esse bug. Então, pras armas aparecerem de novo, o dono do servidor teria que... É... O que eu posso dizer? Ligar e ligar o servidor. Dar um restart no servidor. Pra que respawne novos itens. E o PVP comer solto de novo, né? Mas, infelizmente, essas armas que estão no chão aqui, ó. Não dá pra pegar. Não tô dando pra pegar. Mas, pelo menos, eu fiquei bem B10. Eu fiquei um anãozinho, velho. Bem B10 ali com o meu óculos. Então, isso já valeu bem a pena aqui o episódio. Eu queria mesmo era mostrar pra vocês aí, galera. Como que tá ficando o Unturned. A Tiber Wolf agora. O que que foi isso? Eita preola. A Tiber Wolf agora, que tá aí. Agora no Unturned. Que é uma das snipers que eu mais gosto aqui no Unturned. Pra tirar um PVP. Ó, peguei dois peitos dela. Mas, eu quero a arma. Eu queria a arma. Mas, infelizmente, eu não tô conseguindo pegar a arma, né? Que é o que eu mais quero. Infelizmente. Mas, galera. É praticamente isso, o Unturned. Se vier mais atualizações, aí eu trago pra vocês. Porque vocês pediram pra mim trazer as atualizações. Então, vou continuar trazendo. Obrigado a todos que assistiram. Se você gostou, deixa um like. Se gostou da mais, deixa um favorito. Não esqueça de curtir a full page e me seguir no Twitter. Pra você ficar atento a todas as novidades do canal. Muito obrigado a todos que assistiram. Nossa, o tiroteio ali tá bravo. Olha aí. Vamos ver se tem alguma arma aqui. Vamos ver se alguém morreu aqui no tiroteio. É isso, galera. Então, um grande abraço. Até a próxima. E falou!